Fala gente, beleza? Seguinte, resolvi postar esse videozinho aqui explicando pra vocês o trabalho do Zion A gente até pensou em fazer um texto bem bacana pra vocês, mas às vezes as pessoas podem entender as palavras que a gente usar de outra forma Então a gente quer ser bem claro Porque é um tema que aqui no Brasil é muito falado Se fala em crueldade com o animal, enfim Existem diversos problemas que a gente trabalha No caso, o Zion, os donos dele viram procurar a gente porque o Zion estava com uma reatividade muito grande com outros cães na rua Ou seja, o Zion queria atacar outros cães Ou seja, se isso acontecesse, o dono dele ia ter um sério problema Sem contar a frustração de saber que o cachorro dele avançou em outro Então ele procurou a gente pra ver a possibilidade de fazer um trabalho bem bacana Pra que ele voltasse a conseguir passear com o Zion sem se preocupar a todo momento que o Zion mataria algum cachorro Então a gente pensou em qual equipamento usar Como eu posso mostrar pro Zion que a forma com que ele está agindo na rua não é a forma correta Então a gente decidiu usar a E-Color É um equipamento de comunicação Não é um equipamento que eu machuco o cachorro, que eu vou punir só o cachorro É um equipamento no qual a gente trabalha Desde comandos básicos até correções Tudo que rola numa comunicação de um humano com os cães Esse equipamento é o que deixa mais claro pro cachorro aquilo que você realmente quer Aquilo que realmente pode ser feito Então a gente começou a trabalhar com o Zion aqui Fizemos um vídeo bem bacana que já está no YouTube também, caso alguém tenha interesse Então a gente mostrou pra o Zion como funciona e tudo mais Ele se deu super bem Já deu pra ver no primeiro passeio a diferença De ele saber o que realmente pode e o que não pode Mas isso assim, foi trabalhado aqui no Bangalô e comigo A ideia não é que o Zion não seja reativo apenas com a gente Eu quero que tudo que a gente trabalhou com o Zion Os donos deles também conseguem praticar Então eu pedi pra que os donos adquirissem uma E-Color Aí a E-Color chegou, tudo bonitinho, maravilhoso Então a gente foi na casa deles fazer essa aula E foi uma aula super bacana A gente começou dentro de casa fazendo um trabalho simples de place Mostrando pro Zion o que significava a comunicação Com o tutor também Então o tutor pegou o equipamento Claro, ainda havia aquela insegurança, aquela ansiedade de ver o equipamento funcionar Mas cara, nada como um dia após outro dia Às vezes a gente quer o resultado de imediato com os cães Mas não é assim Quando os cães criam um comportamento indesejado Não foi da noite pro dia Muitas pessoas falam do tipo Ah, do nada ele avançou no cachorro Não foi do nada Então foi acontecendo coisas durante essa rotina O qual o cachorro foi tendo atitudes E não teve consequências pra essa atitude Então essas atitudes foram se tornando uma rotina Então pro Zion agir dessa maneira De querer avançar nos outros cachorros na rua É o correto a se fazer E a gente sabe que não é Então como eu posso mostrar pro Zion que não é correto? Trazendo uma consequência ruim pra esse ato Não tem como eu querer consertar um comportamento desejado Sem trazer consequências pra esse tipo de atitude A gente gosta de trabalhar com reforço positivo Mas quando se trata de um comportamento que eu preciso quebrar Botar ponto final e ele nunca mais existir Eu preciso trazer correções Somente a correção vai me trazer esse resultado Então a gente começou trabalhando com os donos dentro do local Foi tudo lindo e maravilhoso Depois a gente foi pra rua Mas o mais interessante do trabalho em si Vai ter vídeo que a gente vai deixar aí pra vocês Um pouquinho do dono passeando E a dona que nunca havia passeado com o Zion Com medo de passear com ele Ele avançar no cachorro junto Quando ela estivesse passeando Foi muito bacana porque os dois conseguiram passear O mais incrível do trabalho Não foi nem a evolução do Zion em si Foi ver a energia dos donos O quanto eles estavam confiantes Com o equipamento na mão Ou seja, só de estar com o equipamento Eles saberem que eles iam conseguir intervir o Zion Caso ele quisesse avançar no cachorro Isso já deixou a energia dos donos lá em cima Então se você reparar no vídeo Você vai ver que os donos estão extremamente confiantes E o Zion não se preocupa com nada que está ao seu redor Porque os cães que são reativos na rua Com outros cães ou com pessoas Ou são inseguros É porque muitas vezes falta no tutor Ou falta na pessoa que está conduzindo o cachorro Numa atividade Falta confiança nessa pessoa Então o cachorro não se sente confiante De estar nesse ambiente Então ele fala Opa, preciso defender minha matilha É assim que começa a criar as reatividades nos cães Então a partir do momento que a pessoa Que está levando o cachorro Ela se sente confiante E ela tem o poder de intervir qualquer reação do cachorro A energia dela já aumenta E o cachorro já se sente mais tranquilo Ele se torna um passeio menos estressante para o cachorro Porque ele sabe que tem alguém Que possa intervir em defesa dele Então ele apenas aproveita o passeio Com isso o passeio acaba se tornando mais produtivo Com isso o cachorro consegue drenar energia E fazer toda aquela atividade Que a gente sempre fala que o cachorro tem que fazer Mas para que essa atividade aconteça A gente precisa corrigir esse comportamento E botar no zero Esse comportamento não é mais aceitável E para fazer isso a gente só faz com a E-Color Então assim, o legal desse equipamento Foi o que? A gente trouxe de volta Para a família do Zion A oportunidade de aproveitar Cada momento no passeio O que antes era um drama O que antes é muitas vezes Eles deixavam de passear com o Zion Com medo de encontrar um cachorro na rua Hoje não vai mais acontecer isso Hoje eles vão sair na rua E vão aproveitar cada segundo do passeio Ou seja, quem ganha com isso? Os tutores e principalmente o Zion Todo cachorro tem que fazer atividade física na rua Mas o cachorro não pode sair na rua Querendo matar qualquer outro cachorro Ele tem que focar na caminhada Então agora vai ser um trabalho Mais a médio e longo prazo Que é o que? O Zion começar a trabalhar com equipamento Com os donos dele todo santo dia Então tipo daqui, sei lá Um mês o Zion vai estar Com outro comportamento na rua Ele vai estar 100% focado na atividade Então assim O porquê a gente falou desse equipamento? Porque essa atitude que o Zion estava tendo Podia levar ele a ser um cachorro agressivo Ou seja, um cachorro que ninguém mais gostaria de ter contato Onde as pessoas na rua evitariam passar por perto Porque seria um cachorro que realmente seria excluído da sociedade Seria muito mais fácil chegar para o dono do Zion E falar, cara, esse cachorro não tem jeito E de repente, cara, sacrificar o cachorro dele Porque o cachorro dele é agressivo Então assim, muita se fala sobre o equipamento Que vai fazer crueldade com o cachorro Mas assim, se o equipamento é bom e funciona E você dá uma nova vida para o cachorro Cara, é a segunda chance do cachorro O cachorro não nasceu agressivo Ele se tornou agressivo por consequências Por rotina Por uma falta de uma comunicação mais clara com ele Ele se tornou reativo em defender a matilha dele E aí quando o cachorro começa com esse tipo de comportamento Ele se torna muitas vezes excluído da sociedade Como um cachorro que não é bem-vindo Então o legal desse equipamento Foi conseguir trazer de volta a confiança para os donos E a segunda chance para o Zion de se interagir Interagir que eu digo não é brincar com outros cães Porque eu não acredito que cães tenham que brincar com os outros cães 100% Mas a gente trouxe a oportunidade do dono E para o Zion ter a segunda chance de trabalhar e viver feliz para sempre Certo? Então assim, antes de você pensar O equipamento não funciona O equipamento machuca Cara, não necessariamente O que é bom para mim vai ser bom para você Tá? Então assim, a gente que trabalha com cães É nossa obrigação Mostrar todas as opções para o cliente Né? E ele decide qual equipamento ele quer usar Então assim, não julgue O equipamento Ou a ferramenta que a outra pessoa está usando Se você não sabe o contexto da história Se você não sabe o porquê aquela pessoa Está usando aquele equipamento Não julgue Se você quer saber Você vai lá e pergunta Cara, por que você está usando esse equipamento? A pessoa vai te explicar Cara, eu estou usando esse equipamento Porque o meu cachorro tem uma reatividade muito grande com outros cachorros Então o que eu estou fazendo? Eu estou conseguindo passear com o meu cachorro E trazendo segurança para o meu cachorro Para mim e para o seu cachorro Entendeu? É antes de pensar em equipamento E de querer julgar literalmente os outros Cara, tenta entender Tá? Tenta entender o porquê eu estou fornecendo esse equipamento Então é isso Agora é seguir em frente Os donos dos Ion são pessoas extremamente bacanas Eles entenderam todo o processo E estão extremamente felizes com o equipamento Tá? E para mim é o que mais importa Lógico que sempre vai ter uma pessoa Que vai vir aqui me criticar Falar que eu sou uma pessoa do mal Mas assim Eu estou pensando em ajudar os outros Apenas E eu poderia muito bem Trabalhar o Zion com a E-Color E não gravar nada E não fazer nenhum vídeo E deixar isso em off Mas existem tantas pessoas Que tem problema com reatividade de outros cães E esses cães podem trazer problemas Para outros cães Caso esses cães forem atacados Então assim Eu quero que o máximo de informação Seja passada para vocês E aí o que vocês vão fazer com essa informação Fica ao critério de vocês Certo? É isso Espero que vocês gostem E vejam o videozinho aí Porque tá incrível Tchau 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 Tchau